Já curtindo o Arrumanto do Coelhão? Passa na loja do América no Shop Boulevard e garante seu! Patrick, primeira pergunta do Lucas Bretas do Supersportes. Ao longo dessa semana, você voltou a demonstrar otimismo pela permanência do América na Série A. Na sua avaliação, em que equipe precisa melhorar para traduzir o trabalho em uma sequência de resultados positivos? Fala, Lucas! Tudo bem? Nós viemos trabalhando forte, nós queríamos muito essa vitória diante da Chapecoense. Até tivemos muito próximo disso, tivemos um gol anulado. E sabemos que o Campeonato Brasileiro é muito difícil. Mas, da minha parte, continuo reforçando e continuo confiando de que nós iremos buscar a Sul-Americana. Falo pela estrutura, falo pela camisa que o América tem e falo pelas peças e pelos jogadores que temos nessa família aqui. Então, a minha confiança continua e ratifico tudo aquilo que já falei na semana passada e dou início aos treinamentos e a semana tão importante que temos diante de um jogo difícil na segunda-feira. Pergunta agora do Lucas Barbosa, do Esporte News Mundo. Patrick, a torcida do América acabou ficando decepcionada com o empate diante da Chapecoense, ainda mais por se tratar do lanterna do torneio. O que você pode passar de confiança para esse torcedor a fim de aumentar o ânimo dele na crença pela permanência? Torcedor americano, não só vocês, como nós, atletas, também ficamos tristes. Porque sabíamos que era muito possível. Nós viemos com o sentimento que deixamos dois pontos para trás. Sabemos que também tudo isso faz diferença. Mas o empate diante das circunstâncias que depois aconteceu, ela foi importante porque somamos. Então, hoje nós estamos quatro pontos da onde eu tenho falado que é a zona da Sul-Americana. Então, temos que trabalhar mais, continuem acreditando e vamos torcer com muita fé, com muita confiança para que o público também volte, para que vocês possam fazer a torcida e a gente festejar todas as vitórias, todos os pontos somados daqui para frente. Pergunta do Márcio Vitor, também do Esporte News Mundo. Diante da Chapecoense, o América conseguiu intensificar o jogo pelos extremos do campo e, consequentemente, naturalizar a manutenção da posse de bola. Foi dessa forma que o América conseguiu o gol de empate. Como você avalia a evolução da equipe nesse aspecto e como aprimorar ainda mais o quesito? Hoje o jogo, pelo meio, ele tem ficado cada vez mais perigoso. Então, nós temos um ponto muito forte, que são as laterais. As laterais, eu falo, do lado do campo, combinando com a lateral e com a ponta. Então, a gente precisa qualificar ainda mais, por termos jogadores interessantes, por ter mobilidade também e envolver o adversário. Então, é preciso também manutenção sobre a posse de bola e ser muito agressivo, que é o que o Márcio impede. A gente ser muito agressivo quando conseguimos fazer essa gerada de bola. Mas tem que crescer. Tem que crescer e produzir mais. Produzir mais gols, produzir mais cruzamentos, para que os atacantes possam estar em uma melhor finalização, para que a gente possa fazer os gols mais rápido também, para não sofrer tanto. Agora, duas perguntas do Emerson Romano, da Itatiaia. O América não tem tido um bom retrospecto contra times da parte de baixo da tabela. E agora passa a enfrentar os times que estão acima. Como você projeta esses jogos? Fala, Emerson Romano. Tudo bem? Todo jogo tem uma análise diferente, né? E sendo ele o time que estiver lá na parte de cima ou o time que estiver lá na parte de baixo. Lógico que talvez, às vezes, os números estão falando que, de fato, em alguns jogos, contra os times de baixo, a gente não teve tanto êxito. Sabemos que tudo isso é sempre muito difícil durante as competições. O Chapecoense mesmo, eles tiveram a troca do treinador. Acho que foi o segundo jogo do treinador. E é onde ele também mexeu uma peça ou outra. E é normal que as equipes também queiram mostrar. De fato, nós poderíamos ter vencido. E nós ficamos muito tristes por não conseguir. Mas o que passou, tivemos um ponto que trouxemos na nossa bagagem. Agora a gente tem um jogo contra o quarto colocado, né? Acho que eles têm 13 pontos na nossa frente, se não me falha a memória. Então, é um jogo extremamente difícil. Eles também têm um atacante que está buscando na artilharia, que tem seis gols e três assistências, que é o Ítolos também, se não me falha a memória. Nós precisamos neutralizar cada peça do adversário. Mas nós estamos em casa. Estamos diante do Independência, que é o nosso estádio. Estamos diante da nossa torcida, seja ela com o público ou em casa. Estamos preparados para fazer uma semana diferente e retomar as vitórias, o que é tão importante para nós. Na sua opinião, o time tem cometido vacilos que custaram a saída da zona de rebaixamento? Ah, não vou dizer que é vacilo. Eu acho que todo jogo vai ter erros ou acertos. E a gente tem que diminuir os erros para que os acertos cresçam e a gente possa estar vencendo e chegar na parte da ação americana, que é onde a gente vem buscando. Tchau. 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 Tchau, tchau.